Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Essa semana, a rodoviária de Manaus voltou a operar com linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais. Só que mesmo com a liberação autorizada pelo governo, empresas de transportes ainda tentam se adaptar a esse novo momento. Veja a matéria com o Vitor Marçola. Na rodoviária de Manaus, o cenário atual é diferente do observado em dias comuns. O baixo movimento é reflexo do fechamento das bilheterias que não estão vendendo passagens. As empresas de ônibus não estão operando 100%. Apesar disso, o decreto que proibia a circulação desse tipo de transporte pelas estradas do Amazonas já foi suspenso. A explicação para todo esse silêncio está numa suposta conscientização da população que parece preferir se resguardar. As pessoas estão mais conscientes, tanto é que, apesar da liberação, não houve viagens intermunicipais aqui da rodoviária ainda. Com a liberação, ficam autorizados os transportes de passageiros em ônibus públicos e privados, vans e similares, táxis e transportes por aplicativo. Em cidades do interior, o fluxo de passageiros diminuiu. Em Manacapuru, a rodoviária está totalmente parada. Alguns passageiros que tentam comprar bilhetes ficam surpresos. Eu procurei a rodoviária para ver se estava liberado mesmo, mas no presente momento parece que não está ainda, né? Só está nós mesmo aqui, os taxistas mesmo, mas o passageiro pouca procura de transporte ainda, porque não tem o transporte principal, que é o ônibus, né? Segundo essa agência de viagens, os destinos mais procurados nesse período de retorno são Boa Vista e Itacoatiara. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Boa Vista em c notableações de encontramentamos aprendizados até o local nave, Obrigado.